Oi gente, hoje eu quero mostrar pra vocês como eu clarifico, purifico a manteiga, que é conhecida também como manteiga guia. Eu não levo mais do que 10 minutos pra poder clarificar a manteiga, e na dica de hoje tudo que você vai precisar é um tablete daqueles de manteiga sem sal. Então pra clarificar, eu coloco o tablete de manteiga sem sal pra derreter em fogo bem baixo. E então você vai notar que vai começar a aparecer a lactose separada da manteiga clarificada no fundo da panela. O fogo precisa estar bem baixo pra manteiga não queimar, e então vai começar a aparecer uma espuma. Quando aparecer essa espuma, você desliga o fogo e começa a remover essa parte mais grossa, que ficou tudo junto. Eu não gasto muito tempo tirando a espuma, porque depois eu levo pra coar. E quando a gente faz a clarificação na manteiga, na verdade a gente tá separando a lactose e um pouquinho da caseína, que é a proteína do leite, que às vezes pode ser um pouco nociva pra quem é intolerante. E lá no blog eu até já fiz um post completo onde eu falo por que a gente deveria reduzir mais o consumo de lactose. Muitas vezes porque muita gente é intolerante à lactose e nem sabe, então é sempre bom a pessoa fazer um testezinho de uma semana sem lactose, pra ver se o corpo dela vai melhorar ou não. Então depois que eu desligo o fogo e fico tirando a espuma, a lactose vai começar a assentar no fundo da panela. Isso tudo leva dois minutos, não passa disso. Então eu levo pra coar. Eu coloco o coador e depois eu coloco um tecido de fazer queijo dobrado em quatro partes, pra poder coar bem. Se você não tiver o tecido de fazer queijo, pode ser uma fraldinha também bem limpinha. O tecido que eu costumo usar é esse daqui e geralmente eu dobro no meio e depois mais uma vez pra ele poder ficar bem grosso. Então coar bem a nossa manteiga clarificada. Eu coloco aos poucos pra descer no coador apenas a manteiga clarificada. Então você vai ver que vai descer bem sem passar espuma. Depois que você passou quase toda a manteiga clarinha, no fundo da panela fica a lactose. E um pouco da manteiga também. Então pra aproveitar bem, eu viro tudo no coador e deixo por 30 segundos. Que vai descer o resto da manteiga sem que desça a lactose. Porque ela fica presa no tecido e no coador também. Eu faço isso porque assim eu aproveito tudo mesmo. Clarificando a manteiga, não quer dizer que ela vai ser 100% sem lactose. Então se você já sabe que por acaso é intolerante à lactose, é sempre bom tomar cuidado e consumir com moderação no começo. E essa manteiga você pode utilizar em qualquer receita que leve manteiga. Pode ser bolo, pode ser torta, panqueca, nata pioquinha, qualquer receita mesmo. E além do mais, ela é rica em ácidos graxos essenciais. Aqueles que fazem bem pro nosso corpo e que ajudam na hora de queimar umas gordurinhas também. E depois disso então eu coloquei um potinho. E tanto faz deixar fora como na geladeira. Se você deixar fora, ela dura cerca de 3 meses. E se você deixar na geladeira, ela dura cerca de 2 anos. E assim você não precisa mais pagar cara nessas coisas porque você pode fazer em casa. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos e familiares também. Até o próximo episódio e tchau, tchau!